Muita dúvida, olha! Muita dúvida! Muita dúvida! Muita dúvida! Muita dúvida! Muita dúvida! Muita dúvida! Eu não vou fazer isso, não? Não, eu não. Mas você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?